E aí pessoas, aqui em Faleo Hector, dando pra vocês um rápido unboxing de mais um presente. Eu não preciso nem dizer de quem é, é do Giovanni novamente. Muito obrigado novamente. Então agora finalmente nós temos uma GPU aí capaz de utilizar a API Vulkan. E através dela eu vou poder fazer alguns testes melhores, testar alguns emuladores com desempenho melhor, em alguns casos aí. E alguns emuladores que eu não podia utilizar antes, justamente por limitações de hardware. Fora isso, ela tem hardware encoding, que é uma coisa que eu não tinha na minha placa antiga, que era a GTX 460 SE. Que vai reduzir o impacto durante as gravações. Então durante os testes agora, a maioria das quedas de desempenho vão ser pela emulação, quando o meu hardware não for o gargalo. Não vai ser mais porque o meu processador está sobrecarregado durante a gravação. Já que a codificação do vídeo agora vai ficar dentro da própria GPU. Então era isso que eu queria mostrar pra vocês. Infelizmente eu não vou poder usar a placa por enquanto, porque eu pluguei ela aqui na minha placa mãe. E no último segundo eu notei que o meu adaptadorzinho aqui, que é um DVI, ele tem 4 pinos extras que não permitem eu encaixar na saída dessa placa de vídeo. Eu preciso de um DVI-D, que ele não tem aqueles 4 pininhos extras perto daquele pino achatado. Infelizmente como eu estou num feriado, num fim de semana prolongado, a maioria das lojas de informática estão fechadas. Eu não tenho nem como correr atrás disso por enquanto. Então durante a próxima semana eu vou tentar correr atrás, pra já começar a fazer o uso dela e trazer novos conteúdos pra vocês. Era isso que eu queria passar pra vocês. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo. Obrigado. 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 Obrigado.